O projeto Música na Fábrica da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude completou uma semana com apresentações diárias de artistas locais. Rogério Dumont, cantor caxiense, se apresentou no Salão Nobre do Centro de Cultura mostrando toda a sua versatilidade e talento musical de quem já está há mais de 20 anos contribuindo com a música caxiense. Música Nossa Caxias é um berço cultural em todos os aspectos. Eu que faço parte da música, já posso dizer, desde o começo da minha carreira, já fui dentro de Caxias. Eu conheço e já reconheço a musicalidade da nossa cidade, é muito boa. Ela precisa cada dia mais, com a nossa juventude que está aumentando a cada dia, conhecer dentro da nossa cidade a nossa cultura e ver participar da música, porque é uma das artes mais belas em todo o mundo, em todos os locais. E, com certeza, um projeto como esse só abrilhanta mais a nossa cultura, a nossa cidade, que é Caxias. O poeta e escritor caxiense Uibson Carvalho destacou a importância da valorização de uma das linguagens mais belas do meio artístico local, a linguagem musical. Além disso, destacou como o projeto Música na Fábrica colabora com a difusão desta rica cultura. O resgate da nossa autoestima, o resgate da nossa capacidade e criação cultural.